O Papa Francisco dedicou este ano a São José, o santo de todas as graças, o terror dos demônios. Eu preparei uma promoção especial para este mês. O livro O Mês de São José, mais um kit de oração de São José dormindo e grátis O Cordão de São José, o Cordão de Milagres com uma oração. Adquira o seu, demonstre o seu amor por São José. Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site lojaencontrocomcristo.com.br São José, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, neste momento Jesus está caminhando ao seu encontro através do programa Encontro com Cristo para dizer Deus ama você, Deus está com você e está pronto a realizar um milagre em sua vida. Você crê? Então, levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o padre Alberto Gambarini, parco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Madre Teresa de Calcutá ensina. O que importa é fazer as coisas comuns do dia a dia com extraordinário amor. Peçamos o Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quanta gente sofrendo de todo tipo de problema. Como se não existisse mais nada a fazer. Porém, a verdade é completamente diferente e sabe por que? Jesus está pronto a qualquer momento a ajudar quem dele se aproxima. Os evangelhos estão repletos de testemunhos de pessoas que foram a Jesus com uma variedade de aflições e dificuldades e receberam o milagre. Por exemplo, aqui em Lucas 7, 21. Ora, naquele momento, Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades, de doenças e de espíritos malignos e dado a vista a muitos cegos. A passagem de Jesus aqui pela terra está repleta de milagres que realizou para dar alívio, paz, cura, perdão, libertação das forças malignas para todos aqueles que se aproximavam com fé. E você poderia perguntar por que é que ele fazia isso? Porque Deus, meu querido e minha querida, é amor gratuito e merecido. Ele não nos abençoa porque nós somos bons ou porque nós fizemos isto ou aquilo. Ele nos abençoa porque ele nos ama, ele nos quer restaurar, ele quer devolver a todos nós a identidade de filhos e filhas. Ele quer que a gente possa viver a comunhão com ele e por isso ele pede, andem comigo. O sinal de que nós estamos vivendo este desejo é dado pela nossa participação na igreja. A igreja é o meio que Jesus escolheu para dizer que ele continua conosco, porque através dela ele nos abraça. Falando através da palavra, oferecendo-se através da Eucaristia, dando-nos o perdão através do sacramento da reconciliação, fazendo-nos sentir que nós fazemos parte desta família maravilhosa de Deus. Sim, meu querido e minha querida, é preciso que a gente descubra essa dimensão maravilhosa de Jesus, que continua vivo no nosso meio, pronto a realizar o milagre. Você quer recebê-lo agora? Coloque a mão no seu peito e creia. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo agora possa realmente confirmar o milagre que estas pessoas estão necessitando para as suas vidas. Amém. E que você no seu coração possa dizer, eu creio que Jesus está agora confirmando o seu milagre. Amém. Aqui é seu lugar, encontro com Cristo. Em nome de Jesus misericordioso e de Nossa Senhora dos Prazeres, eu quero agradecer a toda a nossa família, encontro com Cristo que foi fiel com a sua doação, com o quanto pôde no mês passado. Muito obrigado. É graças a vocês que nós estamos mantendo no ar o nosso programa, mas nós precisamos da colaboração de todos. Entre para a nossa família. Como? Existem vários meios. Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0, operadora 11-4667-4353, ou WhatsApp 11-957-712329. E agora você tem a novidade do Pix, aonde você faz imediatamente, sem gasto nenhum, a sua doação. Ou você pode se associar entrando no nosso site, encontrocomcristo.com.br. Obrigado pelo seu coração generoso. Neste tempo de crise, quantas pessoas atravessando por dificuldades financeiras. Eu quero que você, meu querido e minha querida, abra as suas mãos, porque o Deus Todo-Poderoso te quer forte e vencendo estes problemas. Com esta confiança, nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com as mãos abertas, junto ao copo com água que será agora abençoado, eu quero rezar pelos seus problemas financeiros. Deus, tu conheces todas as dificuldades financeiras do teu povo, dos teus filhos e eu peço agora a tua bênção para que eles possam superar estes problemas e encontrar toda espécie de benefícios como prometes em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Ó Deus, abençoa esta água para que todos aqueles que dela beberem possam realmente ser curados dos seus problemas financeiros. Amém. Beba um pouco desta água. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, dê a você a bênção para os problemas financeiros, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Nossas emoções influenciam a forma como vemos o mundo. Se elas ficam doentes, nossa visão também é comprometida e todo o nosso corpo pode vir a sofrer. Cristo é aquele que deseja nos curar, restaurar nossa vida por completo, inclusive nossas emoções. O livro A Cura das Emoções em Cristo é repleto de orientações práticas de como aprender a renovar a mente, é lidar com sentimentos de rejeição, a falta de perdão, depressão, medo, ansiedade, solidão. Adquira o livro A Cura das Emoções em Cristo, do Padre Alberto Gambarini, em nossa loja virtual, lojaencontrocomcristo.com.br Ou pelo telefone 0-11-4667-4353 e também nas melhores livrarias. A Cura das Emoções em Cristo Se você deseja que o programa Encontro com Cristo continue levando para você uma mensagem de poder de Jesus, então associe-se, torne-se membro da nossa família, use este número ou pegue o seu telefone e use o QR Code. Deus abençoe a você. Aqui é seu lugar Encontro com Cristo